E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Café com Buggy e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como estudar programação antes de começar esse vídeo já vai deixando aí o seu like e se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse e não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações aí dos vídeos também eu gostaria também de agradecer aqui pelos mil inscritos em breve vai ter um especial aí pra vocês, beleza? então, muito obrigado mesmo bom, então pra começar eu já quero recomendar uma ferramenta que eu utilizo muito que é o Notion com o Notion você será capaz de criar anotações de forma personalizada então eu estou aqui nele, vocês podem ver aqui que eu já tenho algumas anotações e aqui por exemplo, aqui clicando em Add New Page eu posso colocar aqui um título e aqui nesse título eu posso escrever e geralmente quando eu estudo programação, na hora que eu vou fazer aqui as anotações coloco o título, aqui eu posso fazer anotações personalizadas, por exemplo colocar barra duas vezes o jogo da velha e o Enter, eu tenho esse título aqui com H2, né? o Heading 2 então geralmente é esse o comando que eu utilizo e também o comando Code pra você fazer anotações aqui de códigos, né? eu vou mostrar aqui um exemplo por exemplo aqui, ó bom, isso daqui é uma outra anotação que eu fiz então vocês podem ver aqui que eu faço anotações de códigos e outras coisas aqui também mas aí fica o seu critério, você pode fazer anotações aí no bloco de notas eu fazia no bloco de notas quando eu não conhecia essa ferramenta aqui Notion aí depois que você conhecer aqui a ferramenta Notion, né? depois que você dominar aí um pouco eu geralmente só uso esses dois comandos, né? pra não perder muito tempo anotando as coisas e agora o próximo passo seria o seguinte, né? escolher onde eu vou consumir o conteúdo por exemplo, vamos supor que eu esteja aprendendo aqui AspNet Core MVC, né? eu já tô aqui no terceiro vídeo aqui, esse daqui é um vídeo aqui do meu canal e aí vamos supor que eu esteja já aqui nesse tempo então eu falo lá ah, eu já criei aqui, né? a interface pra criar os... o incluir, o alterar e o excluir só dando um exemplo aqui, né? então ao invés de somente anotar é algo que me ajuda muito agora que eu vou falar pra vocês eu venho aqui no Notion e eu crio um tutorial me baseando nesse vídeo que eu estou assistindo, né? ou a documentação que eu estou lendo, né? e por exemplo, né? ele falou aqui que eu tenho que criar uma interface pra criar o incluir, alterar e excluir, né? pra servir como um modelo lá no meu repositório um exemplo desse vídeo aqui então eu venho aqui aí eu escrevo aqui, né? é... crie uma interface com o seguinte modelo aí dois pontos e aqui eu escrevo o código, né? que eu estou vendo aqui no vídeo e isso vai fazer com que eu exercite, né? então ao invés de só anotar eu crio um tutorial mesmo aqui do zero me baseando nesse vídeo aqui que eu estou assistindo é assim que eu faço bom, uma coisa que eu recomendo também se você não quer ficar escrevendo códigos gigantes, né? o que você pode fazer é usar uma ferramenta do próprio Windows se você estiver utilizando o Windows que é o Windows Shift R fazendo isso você consegue selecionar aqui uma parte do vídeo, por exemplo eu tiro meio que um print, né? daquela parte do vídeo eu seleciono o que eu quero guardar aí eu venho aqui no Notion dou um CTRL V e tá lá o trecho lá do meu vídeo, né? printado aqui se você estiver utilizando outros sistemas operacionais você pode apertar o print mesmo e colar aqui o legal é que essa ferramenta aqui do Windows eu escolho um local, né? pra tirar o print aí, beleza, então já criei o tutorial vamos supor que esse daqui é o meu tutorial já concluído e o que eu vou fazer? então a partir desse tutorial eu vou colocar em prática ao invés de assistir esse vídeo aqui e colocar em prática direto eu crio um tutorial primeiro e depois de criar o tutorial eu coloco em prática seguindo o meu próprio tutorial que eu criei isso vai fazer com que você exercite mais ainda porque é da primeira vez você passa o conteúdo do vídeo para o seu tutorial então você meio que já tá treinando aí e depois você coloca em prática novamente tudo que você escreveu aqui no tutorial e colocar aí em prática então você meio que aprende aí duas vezes e isso daí me ajuda bastante e é assim que eu estudo bom, e algo que eu recomendo muito é vocês treinarem a ler documentação, né? geralmente as documentações são em inglês então o inglês aí é importante para vocês entenderem então você estudando na documentação diretamente você já tá meio que consultando um tutorial aqui já pronto então você já pode colocar em prática direto ou se você preferir que é o jeito que eu também faço eu leio a documentação crio o meu próprio tutorial e a partir do meu tutorial eu faço lá a parte prática, né? então essa maneira aí é uma maneira aí que eu descobri, né? que eu criei aí para estudar porque isso daí faz com que eu veja o conteúdo duas vezes primeiro passando na tutorial, como eu falei e depois colocando em prática seja um vídeo ou uma documentação no caso aqui, peguei de exemplo uma documentação das regras de segurança aqui do Firebase então gente, é assim que eu estudo então comentem aqui o jeito que vocês estudam para a gente trocar uma ideia aí então espero que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo aqui foi um vídeo bem rápido mesmo para mostrar o jeito aí que eu estudo pode ser que ajude aí vocês a estudarem, né? para quem estiver aí com dificuldade, né? de estudar programação novamente eu quero agradecer aí pelos mil inscritos, né? muito obrigado mesmo então em breve vai ter um especial aí de mil inscritos agradecendo todos vocês aí já agradeço aqui agora mas vale a pena aí criar um vídeo especial aí dos inscritos então vou ficando por aqui falou se inscreva aqui no canal para receber mais vídeos como esse e eu vou ficando por aqui falou e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui e eu vou ficando por aqui